Numa casa portuguesa Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria e a pobreza Estão desta grande riqueza Durar e ficar contente Quatro paredes calhadas Oh, cheirinho ao alecrim Um caixo de tubas doiradas Quatro rosas num jardim Um São José de Azulejo Mais o sol de primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza Uma casa portuguesa, com certeza Uma casa portuguesa, com certeza É 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 com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa, com certeza Uma casa portuguesa, com certeza É uma casa portuguesa, com certeza Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate algar, sinta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente A alegria e a pobreza estão nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao alecrim Um caixo de tubas doiradas, quatro rosas num jardim Um São José de Azulejo, mais o sol de primavera Uma promessa de beijo, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto